Cara, pode ver ó Não faz barulho ó Aqui tem 2 relógios Trouxe o botãozinho aqui ó Os 4 Ó Deixa eu dar a soma Ó Subiu mais barulhinho Ó Aqui é uma placa da Oreo Mais 3 botãozinhos aqui E todas as caixas aqui ó Essa aqui é a caixa normal Passamos esse bicho Os pontinhos bem Bem feito Todos com USB Todos com acrílico E aqui ó, daí vai um cabinho Um cabinho junto Você que sabe cara ó Esse aqui é um excelente controle cara Não perde nada ó Bem sensível E aqui aguenta um pouco mais tranco né Conforme que você é a primeira Marinha de primeira viagem Eu acho que esse aqui é melhor que o Samu Cara pra você Até você pegar o jeito Aqui você só usa o dedo É diferente Acho que é bonito né cara Agora Octagonal Ó Até mesmo tem algumas Cadê? Vamos ver se eu acho Aqui ó Isso aqui é um manche americano Tá Bem resistente Tem os micros Tá Aqui é um manche Tem duas regulagem Tá? Uma ele pode ficar aqui E pode ficar aqui também Então ele fica mais Fica mais comprido Entendeu? Aqui são os microzinhos Isso aqui é muito bom Beleza? Agora são ai cara Tchau Tchau